Música Uma boa tarde a todos brasileiros e brasileiras que estão vendo vídeo no Youtube. Estamos agora com Max Payne, que quer dizer, maximador para os bandidos. Música Esse ai sou eu, muito fodão. Capítulo 1, algo não cheira bem, São Paulo, Brasil, o jogo é Tupinquim, a história se passa aqui no Brasil. Onde vamos matar bandidos, bandidos brasileiros. A história é que, você é um segurança de uma família rica, ai vai vir uns BR, e vai foder tudo. Olha lá, tudo bandidinho de merda. Vamos matar todos eles. Tudo valente com arma. Também é tudo corintiano, o time do Lula, né? Música Isso pega a arma, e vamos atrás deles. Quero nem saber, vamos matar todos eles. O plano é sair matando todos eles, fodendo a porra toda. Olha lá, bandidinho brasileiro de chinelo. Toma na cabeça, vagabundo de merda. Adoro matar esses vagabundos de merda. Música Opa! Vagabundo segurando a mulher. Vagabundo segurando a mulher. Não seja estúpido, não seja estúpido. Deixa ela ir, deixa ela ir, vamos lá. Pode ser estúpida, ou desculpa, ou talvez ambos. Mas antes que eu sabia, eu estava voltando a tomar riscos inscritos, tentando salvar mulheres caídas. Toma na cabeça. Tranquila. O nome dela é Tranquila. Tranquila. O nome dela é Tranquila. Veja a projeção da bala, e como ela entra na carne do bandido, fazendo assim ele um queijo suíço. Esse jogo é recheção, e tiro pra todo lado. O estado de queijo suíço, é apetitoso para os vermes de sua cova. Um, dois, três, strike, e mais um queijo suíço. Foge não, filho da puta. Mais queijo para os vermes de sua cova. Aí, aí, seu puto. Toma na cabeça. Legal. Deixa de ser bicha. Agora chega a polícia pra terminar o serviço. Tolerância zero é disso que eu gosto. Não ponha o nariz onde não é chamado. Ajuda o bandido, é o caralho. Então é isso. Amo vocês, mother fucker. Câmbio desligo.